Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em baixa no primeiro pregão do mês, depois de renovar máximas desde 2021 e terminar novembro com o melhor resultado mensal em três anos. Os investidores seguem acompanhando falas de autoridades importantes, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. A ação da Vale sobe, mas não consegue compensar a queda da Petrobras e também a virada negativa dos bancos. O dólar tem um leve alta frente ao real na expectativa pela fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell. A avaliação é de que ele pode dar pistas sobre o futuro dos cortes de juros por lá. E a Braskem disse, por meio de fato relevante, que foi intimada pela justiça em uma nova ação sobre o risco iminente de colapso em uma mina localizada em Maceió. O valor atribuído à causa é de um bilhão de reais. Na quarta-feira, a Prefeitura de Maceió decretou estado de emergência e vários imóveis tiveram que ser desocupados. As ações da companhia lideravam as quedas do Ibovespa hoje com mínimas, superando 9%. As ações operam em queda agora de 7%. Mais cedo, durante uma entrevista ao Américo Martins, durante COP28, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele disse que vai à Alemanha com o presidente Lula em busca de formalizar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul até o dia 7. Vamos ouvir. Sigo junto com o presidente Lula para a Alemanha nas tratativas finais, na busca de um entendimento entre o Mercosul e a União Europeia para que isso seja formalizado até o dia 7, quando termina o período da presidência do presidente Lula. A expectativa é boa, não posso adiantar se a gente vai chegar a um bom termo, mas está bastante adiantado e a gente quer, então, no próximo dia 4, acertar os últimos detalhes deste acordo importante, tanto para o Brasil, para o Mercosul e também para a União Europeia. O CNN Mercado volta às 5 para as ruas da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde.